Globo ataca a Band e tira a narradora do Brasileirão Feminino para a Copa do Mundo. Globo acertou a contratação da narradora e repórter Isabelle Moraes nesta segunda, 20. Ela, que atuava como titular das transmissões do Brasileirão Feminino na Band até o ano passado, chega líder de audiência para reforçar a cobertura da Copa do Mundo feminina. Ela será uma das vozes do Mundial de Seleções e também de Jogos Nacionais. De acordo com a apuração do Notícias da TV, a profissional estreará na Nova Casa já no mês que vem. Ela vai atuar prioritariamente no Sport TV. No início de 2023, a Rede dos Marinhos já havia contratado a ex-jogadora Aline Calandri em parceira de Isabelle no Brasileirão Feminino. O último trabalho dela na Band será na Rádio Bandeirantes, atuando como repórter na transmissão de água Santa e Red Bull Bragantino pelas semifinais do Campeonato Paulista. Ela também atuou na mesma função durante a Copa do Mundo masculina no Qatar em 2022. Com a contratação, Isabelle retorna para a TV por assinatura. Ela começou sua carreira em 2018, revelada no projeto Narra Quem Sabe, do Fox Sports, de 2012 a 2022. Comandado por Vanessa Rich, o programa tinha como objetivo encontrar três narradoras para uma cobertura especial da Copa do Mundo de 2018 no Fox Sports 2, que contou apenas com mulheres. Renata Silveira, titular do futebol feminino na Globo, e Manuela Avena, que trabalha no SBT na Bahia e narrou jogos do Bahia na Copa do Nordeste, foram as outras vencedoras. Após o projeto, Isabelle voltou para Minas Gerais. Antes de assinar com a Band, ela atuou na rádio Super Notícia FM e jornal O Tempo, de Belo Horizonte. A Globo dará grande espaço para o futebol feminino em 2023. A emissora vai mostrar a Super Copa Feminina e a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer na Austrália e na Nova Zelândia, com jogos na faixa da madrugada e da manhã, além do brasileirão feminino. Por, Gabriel Vaquer é especialista em mídia esportiva desde 2014.